Salve galera, beleza mano? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez galera, eu estou trazendo algo meio inédito aqui viu pra gente, olha só, manadora de protoceratops galera, olha só, se ligue só, temos vários integrantes aqui no grupo de hoje, galera, estou aqui também com grandes convidados hein mano, se ligue que hoje esse vídeo aqui vai ser sinistro galera, vai ser muita treta com certeza, galera, estou aqui olha só, ao lado do pirex que estava tendo muita dificuldade, agora está conseguindo um lugar aqui, olha só que bonito, dá um salve aí pirex. Fala galera do pirex, então, eu consigo logando, quer dizer que eu estou conseguindo levar essa bizarra. É, mano, às vezes aí, coitado do protinho dele, cuidado com o sushu, 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 ai meu Deus do céu, e aqui do nosso lado vem o tronzinho, dá um salve aí o tronzinho que está um juvenilzinho ali, cadê o nosso querido tactic também que está trazendo aqui, cadê o nosso querido, olha só, já está adultão aqui, coisa linda hein galera, tá grande menino. E cadê o nosso querido mega dente que está por aqui também perdido. E aí dinos, beleza, md aqui, brigadão encaixado esse time com o dado, e mano, estou de boa cara, estou comendo, estou ganhando. Só está na boa aí. Galera, mano, a gente vai tentar sobreviver com essa manadona aqui, vamos estar nos aventurando aqui, vamos ver quem que a gente consegue estar gerando aqui para a nossa manadinha aqui de entretenimento, bora lá. Ah, ele deslogou, não, é briga aí, o que está acontecendo? Ah, não vai, não vai, não vai, calma aí, cadê vocês? Cadê vocês? Aí, cheguei, 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 cheguei. Cuidado, cuidado, ai meu Deus, ele cresceu. Ele cresceu! E2, 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 E2 galera. Tem um grandão, Tati, que levanta. Aí dentro? Ai meu Deus, eu estou preso. Estáちゃんão? Ele está quase entrando, o cartário entra. Acho que o adulto não entra aqui não, acho que o adulto não entra não. Deixa eu ver ele, vamos ver. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui, 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 ó, bate neles. Bate neles, bate neles. Matar ele, matar ele, matar ele, mata ele, mata ele. Eles estão tudo ferrados, eles estão todos ferrados, pode matar esses caras. experimentalistas Batão, mapas! Matam! Vou matar Aqui, 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 aqui Eles tão correndo, eles tão correndo Vai aqui Vem aqui Eu também, mano, tô cheio Tão tudo aqui, ó Caraca, mano Opa, opa Fica esperto na vida, hein Tô recuperando a vida Eu tenho que crescer, na verdade Caraca Tão correndo, tão correndo, tão correndo A outra aqui, ó A outra aqui, ó Tá ameaçando, ó Sai pra lá, mano Eu não sei Ah, não, esse aqui, esse aqui é outro, ó Esse acho que não tem nada a ver com a treta, não Cadê ele, cadê ele Tem uma fêmea aí, tem uma fêmea adulta aqui, ó Caraca, não expulsou os caras Caraca Olha ali, ai, caraca Nossa, será, ele tem que começar a me atacar mesmo Ó, vai de vala, vai de vala Vai de vala, tá juvenil, eu acho, esse cara aqui Ó, adolescente Tá com cara de adolescente, esse cara aqui Olha ele aqui, ó Vixe, rapaz, tá tirando nada do meu protão não, viu Mas vai voltar Ih, errei Ih, errei, boa Olha 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 lá, quebrei, quebrei, fraturei ele Olha lá Ih, olha lá Foi Jeff Só lamenta Eu preciso, eu preciso me sujar e me limpando Vem cá Cadê você? Queria me limpar e me sujando Cadê você? Cadê você? Olha o Alstro aqui, ó Puxa Sai daqui, rapaz Tá bem aqui na entrada da caverna Eu sou o caçador de Alstro, cadê? Que isso Correu pra lá, correu pra lá Deixa, deixa, deixa Vem cá, Tati Vem cá, cadê a lama? Vem cá, vem cá Cadê o meu nome aqui? Dei, tô vendo, velho Galera, achei uma toquinha muito boa, mano Os Alstro não entram aqui E é do lado do lagão Perto da gente Deixa eu ver se eu consigo buscar o pirex aqui Ah, os caras aqui Como que os caras entrou? Ah Então, mano Se você entrar correndo aqui na toca onde eu tô Você consegue Aqui os Alstro tá me cercando aqui Olha eles aqui, ó Mano, eles tiram muito pouquinho de mim, cara Aqui, ó Ai Ah, rapaz Ah, rapaz Ah, agora eu tô tomando dano Não consegue, né? Olha o cara, mano O cara deitou na minha frente da toca sem vergonha Ah, vou lascar mordida nesse cara Ah, é, parou o bleed Meu Deus do céu Oh, meu Deus Oh, meu Deus Meu social tá caindo muito, cara Tem muito carnívoro aqui É, agora eu vou ter que recuperar Doze segundos depois Ah, decidi correr Ai, meu Deus do céu Os caras, os caras vão me matar Ai, meu Deus do céu, guys Ai, meu Deus do céu, guys Ai, meu Deus do céu Cadê a toca? Cadê a toca? Aqui, achei de novo Galera Eu não vou conseguir sair daqui Tô lascado É verdade Meu Deus do céu Por que eu fui correr? Ah, Dante quase morrendo aí, cara Eu queria tanto ver Eu queria tanto ver Olha aqui, aqui Eu já marquei Eu li os filmes Mais tarde Boa Ai, obrigado Deixa eu sair daqui Ai, opa Galera, eu tô livre Eu tô livre Nossa, eu preciso comer Meu Deus do céu Nossa senhora Matou? Matou, tá com medo lá Tô vendo Nossa, galera Eu sobrevivi Muito obrigado, família Meu Deus do céu Que momento tenso Da vida desse pronto Caraca, mano Eu jurava que eu ia morrer ali Já tava aceitando Olha lá o Austro Pô, o Dilo tá caçando os Austro Nossa, cara Quem diria Eu ia ficar feliz Por um Dilo também Calma aí, Dante Onde é que você tá? Você tá vendo os Kentra? Tá, deixa Opa, o Sushão lá Um Sushão bonito Ali no pântano Daí, Dilo Eu preciso de lama Eu também Tô enchendo aqui a minha fome Vou pegar Opa, opa Cuidado Manda um amorzinho Cuidado, cuidado Que o Sushão tá aí Viu O ataque, Tia Olá, Marilene Olha lá O Dilo e o Austro Tão brigando Graças Isso mesmo Se matem Ah, meu Deus do céu Os Austro Tão viva Agora lascou, galera Agora os Austro Vai voltar Não Opa, opa Olha o Sushão Olha só O Sushão O Sushão Galera, galera Cuidado, cuidado Que o Austro tá aí Vambora, vambora Caraca, mano Mano, impressão Me ia mudar o som Dos carnívoros agora O som de passos Olha aí, que bonito Não Vou morrer Ai, meu Deus Não, 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 não Não, não, não Meu Deus do céu Maravilha, galera Olha só Estou vivaz com o meu pro Depois de ficar preso Naquela toca Quase uma hora Tive um pequeno problema Com o meu gravador Aí não consegui Estar finalizando Aí o vídeo Mas Todo mundo conseguiu Estar sobreviver Naquela manada Lida e maravilhosa Galera Muito show Lembrando Quem estava comigo Que era O Pirex O Tant O Takt O Megatron E o Caminari Também acredito Que estava aqui Também com a gente Naquele dia Maravilhoso Fechou, galera? Vou deixar o link Dos meninos Para vocês estarem Acessando o canal deles Na descrição E lembrando E lembrando Se você não é inscrito No meu canal Se inscreva Ative o sininho Compartilhe Deixe o seu like Comentário Sugestões Para que a gente Passe sempre Estar melhorando Olha só Comendo uma carcaçona Rapaz Sorte que sua Você está com essa carcaça Beleza, galera Então é isso Valeu Fala Solou Fui E